Boa! Bom dia, pessoal! Hoje a gente tava gravando e imitando fotos Tumblr do canal da minha amada mulher, linda, maravilhosa. Ai, Biela mesmo! Não aguenta, você não aguenta! Aí a gente se perdeu. Pra variar. E a gente chegou em um lugar onde se produz o café mais exótico e caro do mundo. Pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, um café desse que a gente vai tomar agora. Tipo um copinho só, um copinho de café, não é um grande café. É muito caro. No Brasil, um quilo desse café custa dois mil reais. E não é brincadeira. No Brasil, nos Estados Unidos, todos os lugares que não é aqui onde a gente tá, um quilo desse café custa dois mil reais. Mas por que é tão caro assim, Guitoleta? Ele é tão caro porque ele é feito de cocô de gato. É sério. Na verdade essa era a resposta do por que ele é tão exótico. Ele é um café cagado, digamos assim. Não é café cagado porque ah, você fez um café que ficou forte demais e ai, que café cagado. Não, é um café cagado. Porque ele é feito pelo cocô desse cara aqui ó. Luvaca. É tipo um gato, mas ao mesmo tempo ele parece um guaxinim, mas ao mesmo tempo ele parece um gato do mato. Mas ao mesmo tempo ele parece um camundongo e um aquele que fede. Como é que não aquele que fede? Gambá. Ele mora aqui nessa região da Ásia, é um bicho noturno. E ele come o fruto do café. Aquele vermelhinho. Ele engole tudo. E ai, dentro do estômago dele, a fruta, a polpa, desaparece. Ela é digerida. E a semente do café, não. E a semente do café ganha uma nova consistência. E ai ele caga ela. E esse pessoal das fazendas recolhe esse cocô, higieniza, torre essa semente e faz o café. E ai é o café mais caro do mundo. Porque só tem aqui, porque esse bicho mora aqui, o café tá aqui, eles cobram o preço que eles quiserem. Esses bichinhos eles só podem comer 12 frutinhas por dia mais ou menos. Produzem muito, muito, muito pouco. E ai tem que cobrar muito, muito caro. Eles deram todos os cafés que eles produzem nessa fazenda pra gente experimentar. A Jana hoje vai ter um orgasmo. E a gente vai tomar tudo isso aqui. Ei, ei, ei. Não vai com tanta pressa, faz um mistério. Ó, ela falou que é pra colocar a canela assim ó. Você tem noção que você tá tomando o café mais caro do mundo? Olha a cor do café, olha aqui. Olha a cor. E grosso. É, ele não dissolve muito, parece na água. A nossa reação tomando o café mais caro e exótico do mundo. Calma que não deu pra entender direito. É diferente? Não. Não é diferente. Você, a apreciadora de café que o Brasil respeita. A única coisa que é diferente é que ele não... parece que ele não mistura direito porque ó, tá vendo como tem esses pozinhos aqui em volta? Não, mas esse é o café de Bali que eles não coam o café. É então, ele... Você sente uns farelinhos assim. O cocôzinho. Para de falar isso. Mas o gosto é de café não, não. Não tem nada de especial? Forte. Muito forte. Mas um café bem... Não, mas sabe o que que é diferente? Porque aqui o café deles é muito aguado. Aqui na Indonésia. Esse é um café tipo forte, porreto assim. Não costuma ser esse tipo de gosto do café deles, entendeu? Então tipo, esse é um café melhor do que eles tem normalmente assim, no dia a dia. Mais especial. Não, é bom. É bom. Pra mim eu já colocava um leitinho aqui, uma... Uma essência de baunilha. Limpando as papilas gustativas? Isso que é legal. O aroma é forte. Lá vai. Sommelier. Tons amadeirados no aroma. E lá, o que que você entende de tons amadeirados, a criatura? Eu esperava sentir cheiro de... É o jeito de fazer o café, chama muito a atenção pra gente, na verdade. Por causa dessas... Eles jogam o pó e mexem. Eles não põem o café. Então, a gente sente muito o... Farelinho. Eu acho que é louco quem paga dois mil reais nesse café e começou pra mim. É, eu não achei tão diferente pra ser tão caro. Pra ser sincera, é só porque o jeito que é feito é muito diferente. Mas o gosto é bem parecido com o café do Brasil, assim. Eu sempre estou bebendo riqueza. Ah, eu não sou intelectual de café, eu comecei a tomar café depois que eu conheci a Jane. Então... Minha opinião não vale muito, mas eu acho que o café da Jo lá em casa é mais gostoso. É que a gente tá acostumado com café bom, eu acho que essa é a conclusão. Agora chegou no final, ele tá mais barrentinho, né? Agora dá pra sentir mais ainda o farelo. Ele é meio adocicadinho, um caramelinho assim. Não é o açúcar que eu coloquei, não? Ou é o açúcar que você colocou. Não, não, mas junto com o amargo do café tem... Tem... Uma nota caramelizada. Tem mesmo. Agora a gente vai experimentar todos esses cafés e chás que tem aqui. Esses aqui são bem diferentes, tipo, tem uns bem malucos assim, que eu tô até com medo. Eu senti uns cheiros que eu não gostei muito. Vamos começar pelo ginger coffee. Café de gengibre. E esse eu já sei que vai ser do Gui. Nossa, gostoso o cheiro. Meu Deus, me dá uma água. Cara, que demais isso aqui. Sensacional. Dá aquela queimadinha do gengibre. Nossa, aquela queimadinha? A minha língua tá queimando até agora. É leite com gengibre, não tô sentindo gosto de café. Vamos pro próximo. Bali Coffee. Ah, esse aqui... Ah, só pela cor eu já tô vendo. É aguadaço. Nossa, Bubu. O pó solto, completamente solto, sem coar. De um bagulho muito aguado. Nossa. Nossa, devolve o cocô do bicho, mano. Nossa senhora, esse é ruim. Vamos pro herbal tea. Nossa, o cheiro horrível. O cheiro horrível. É um cheiro que não existe no Brasil, né? Não, não tem como explicar. Ah, mas é uma delicinha. É uma delicinha, né? O Gui se empolga um pouco, eu acho. Mangostinho. Ah, esse eu sei explicar o cheiro. Suco de uva tang do pózinho. Hummm. E o gosto de gelatina de uva. Hummm. Esse é bom. O próximo é o... Bali Moccacino. Esse é feito com chocolate e leite. Hummm. Vou até mexer com a canelinha aqui, ó. Hummm. Esse é gostosinho. É. Bem ralinho assim. Esse é mais gostoso do que o do coco. Ó, o próximo é ginseng coffee. Isso é produzirco. Sério? Hummm. Tá sentindo? Hummm. Deu um fogo. Meu amor. Toma tudo, Xixi. Toma tudo, toma tudo. A gente volta daqui a pouco. Até já. Café de coco. Tô olhando. Tô olhando. Ai, que delicinha. Parece batida de coco, só que com um toque de café. O próximo se chama Rosela Tea. Ele tem aquela sensação de coisa cítrica. Mas é gostoso, é docinho. O que que é lemongrass? Olha, ajuda o rim, o rim, o rim, o rim, ajuda o rim, ó. Esse é tudo meu, tá Xuxu? O que que é esse? Vanilla coffee. Hummm. Nossa, esse foi o Starbucks que fez, eu acho. Vanilla coffee. Geralmente é o preferido das blogueirinhas de moda. Tá escrito aqui, Xuxu. Ele fala que esse é bom porque acalma os nervos, tá falando? Acalma mesmo? Xuxu, o que você tá fazendo de mim? Ah, eu tomei uma cafezinha, toma. Eu tomei uma cafezinha. Próximo é Bali Cocoa. Amargo? Nossa, o cheiro é delicioso. O cheiro de chocolate mesmo. Mas o gostinho é amargo. Alguém aqui que tá assistindo esse vídeo, já tomou o chocolate quente? Do Copenhagen. Uma das primeiras coisas que o Gui me levou pra fazer quando a gente começou a namorar. Aí eu falei, nossa, como ele é fino, ele paga os 30 reais num chocolatinho quente desse tamanho. Não, você tá pagando 50 reais no cocô do gato? Que porra. É amargo, né? Pode, tem um cheiro tão gostoso. Eu acho que tinha que colocar açúcar ou qualquer coisa do tipo. Agora eu quero ver. É o café de jaca. A fruta mais fedorenta dessa Ásia. É verdade. Nossa, esse é o fedido mesmo. É fedidão? É fedido demais. Beijão pro fim? Nossa, que cheiro rico. Não é nada, é cheiro de jaca. Eu gosto do cheiro de jaca. Eu não sei que as pessoas odeiam o cheiro da época. Não, não é agradável. Parece café de pum. Parece café de pum. Alguém tá servindo um café de pum. Parece que alguém fez um café, alguém sentou em cima e ficou, o Gui no caso, né? Sentou em cima e ficou pirando. Nossa. Nossa. É ruim o gosto também. Não, olha que engraçado. Ó, ó, você vai ver. Calma, calma. Ele começa bom. Aí você sente, você toma. Aí ele começa bem gostoso. Não, não, ele é bom. Começa bem gostoso. Aí na hora que ele tá passando por trás da sua língua, você sente o gosto do pum passando pela sua língua. Nossa. E depois ele volta a ser bom. Então olha a reação da Jânica. Ela vai começar feliz, vai ter uma reação estranha e depois volta a ficar feliz. Nossa, o cheiro é de gás puro. Parece gás. Parece gás. É, parece gás. Começa bom. Aí vem o pum. Aí depois fica bom de novo. Não fica bom de novo. Fica só ruim mesmo. E aí, ó. Nossa, é muito ruim isso. Um café de pum. Nossa, vai tomar tudo. Uuuu. Nessa boquinha aqui ó. Esse é o gato. Luba. Ele é um gato meio rato, né? É um gato meio rato, meio gambá. O nariz dele é bonitinho. O seu cocô vale ouro, meu amigo. Bonitinho demais. Ei, velho. Ei, velho. Ei, velho. Ei, velho. Ei, velho. Não vai cagarem mim.